Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. Muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta, o que uma igreja deve fazer para alcançar pessoas? Às vezes é congressos, cruzadas, músicas, cultos, convidados e tudo mais. Você já viu uma igreja fazer um filme? É sobre isso que a gente vai falar hoje com os nossos convidados, não vou revelar ainda quem são, mas eles produziram um filme, algo sensacional. A gente vai mostrar daqui a pouco como eles integraram isso na igreja, na Páscoa. Uma iniciativa muito interessante, que inclusive a Boas Novas até colocou, fez um live no Facebook há dias aí atrás. E a gente vai mostrar para você um pouco de quem está por trás da produção desse filme. Mas antes eu quero ir para a central de Semaiadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo legal, André. Filme com a Boas Novas. A gente já falou, aqui a gente dubla e coloca no lado. Nós temos três sessões de filmes durante a semana. Duas no sábado, uma no domingo. E a gente está começando a fazer alguma coisa também nas redes sociais com filme e cinema. Ou seja, investimos também em conteúdo, né, Ronaldo? Agora, só é possível se tivermos semeadores. A Boas Novas licencia, ela dubla. E a gente até produziu algumas animações infantis. Fizemos o Cross. Estamos agora para lançar um novo, todo baseado na Harpa Cristã. Algo assim maravilhoso. Que a gente vai mostrar, enfim, daqui a algumas semanas a gente revela aqui no Boas Novas no ar. Agora, temos que investir em bom conteúdo de cinema, de animação, correto? Com certeza, André. E olha, o nosso convidado aí, inclusive, ele tem muita criatividade, tá? Já ajudou muito a gente aqui no semeador, né? Desse jeito aí. Uma boa parte de material impresso. Muito do que tem de abertura, de cenário até hoje, vem da cabecinha dele, é verdade? Pois é. Por isso que o filme é bom, né? Com certeza está vindo coisa boa aí. Já foi missionário na África, olha, tem história para contar. E o filme é internacional, tem gente da Venezuela, tem gente do Haiti, é violento o negócio. Tem até a participação especial de um oficial de justiça que muita gente que assiste a Boas Novas conhece. A gente vai falar um pouquinho aqui. É verdade, eu estou muito alegre, ansioso para assistir o restante do programa aqui. E o seguinte, André, agradecer aqui o pessoal que está participando com a gente lá de Pernambuco, a NET, Recife, Pernambuco, assistindo a Boas Novas pelo 210 na OITV. O nome dela é a NET, ela está assistindo pela NET. É a NET que está assistindo a gente. Não, tem muita gente lá de São Paulo pela NET. Será que a gente está na NET lá? Não é pelo canal da NET. É a NET que está assistindo a gente lá em Pernambuco e está nos assistindo pela OITV, canal 210. Às vezes a gente acaba esquecendo, né? Na parceria com a Rede Gênesis, o pessoal assistindo a gente e pedindo oração também pela vida dela, pela família dela. Lembrando que a Central de Semeadores, a gente também levanta recursos para Boas Novas, mas também intercede hora pelo pessoal aí também que está assistindo a gente. E ainda, de Ilha do Outeiro, no Pará, o Diogo Martins. Você conhece? Conheceu lá a Ilha do Outeiro? Não, mas eu acho que meu pai, eu já fui uma vez em Outeiro, mas é maravilhoso, um lugar lindo, maravilhoso, muito conhecido pela... Açaí de lá é um dos melhores que tem no Brasil. Olha a coisa boa, hein? Está bom do Diogo semear açaí aqui para a gente no Rio de Janeiro e mandar para nós aqui também. Abração, Diogo Martins, assistindo a gente aí em Ilha do Outeiro, Pará. Abração para todo o pessoal. E, gente, vamos continuar semeando, tá certo? Mobilizando aí, envolvendo o pessoal, as igrejas e você, sua família, compartilhando Boas Novas, porque essa é a nossa missão, tá certo? Vem fazer parte desse exército. Vem semear. Obrigado, Ronaldo, e todos os semeadores da Rede Boas Novas. E deixa eu lembrar para vocês sobre o Som da Vida. O Som da Vida vai ser o maior festival de música cristã que já aconteceu no Brasil. Acontece no Rio de Janeiro, no mesmo local onde foi o Rock in Rio, para você entender a dimensão do negócio. E vai ter uma estrutura tão parecida quanto... A gente é Rock Street, vai ter uma Azusa Street. Vão ter tendas de missões, vão ter dois palcos diferentes, algo sensacional. E a Rede Boas Novas vai transmitir ao vivo. Veja só. Som da Vida Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo. De 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red Far Flight Unspoken Oficina G3 Marcela Thaís Você está perto Disco Praise E muito mais. O encontro está marcado. De 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Acesse somdavida.com.br e compre já o seu ingresso. Som da Vida Garota o seu ingresso e se não conseguir, pode assistir tudo ao vivo pela Rede Boas Novas. Vou para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com os convidados de hoje. Muito alegre o programa de hoje. Estou recebendo um grande amigo de infância, já colaborou muito conosco, continua colaborando, a Adriel Ambrosi, que é pastor, e também a Beatriz Gaspar, que é a diretora do filme Amor Real. Obrigado, Beatriz, querida. Obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Você não gosta de tocar na mão do pessoal. Aí com os homens tem que bater com as mulheres, a gente segura assim. Gente, fala um pouquinho sobre isso. Acho que há dias atrás o Adriel veio aqui, a gente conversou um pouco sobre, e ele mostrou para mim o filme Amor Real. Amor Real é a história do filho pródigo. Isso foi uma iniciativa da igreja, a igreja da cidade, da qual o Adriel é pastor. E eu achei sensacional, porque muitos fazem cantatas de Páscoa, outras apresentações musicais e tudo. Vocês fizeram um filme. Eu não vejo muitas igrejas fazendo filme. A ideia foi mais ou menos por aí. Todo ano, Natal e Páscoa, a gente faz algum especial lá na igreja. Normalmente é cantata, musical, coisa assim. Quando foi esse ano, a gente estava um pouco atarefado, e início de fevereiro a gente ia começar a preparar alguma coisa. E aí a gente já estava até conversando. O que a gente vai fazer? Aí veio na minha mente, vamos fazer um filme? Vamos fazer um filme? Só que aí, quando começou... O último ano a gente fez uma cantata, uma musical. Que tal a gente fazer um filme? Tipo, do nada, assim, filme? Bom, mas para a gente chegar nesse ponto, a gente já vinha num processo. Por exemplo, na igreja da cidade, a gente trabalha muito com visual, com audiovisual. Então a gente já produzia alguns vídeos. É, a gente volta muito lá do criativo. Até porque eu sou design gráfico, mas sou metido no cinema. A Bia, ela é formada em cinema, é atriz. Então nós temos... E na igreja nós temos diretores de arte, iluminadores, atores. Então, e a gente está perto do Projac. Então a gente tem esse pessoal que trabalha ali e mora perto da igreja. Então, uma coisa foi casando com a outra. E a gente foi fazendo uma coisa menor, um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior. Quando foi em fevereiro, eu falei, Bia, vamos fazer um curta? Caramba. Eu acho que já dá para a gente fazer. A gente vai ensaiando, a gente está engatinhando, vamos partir para algo maior. Tudo bem, porque começou com curta, vamos escrever o roteiro. E aí veio a ideia. A ideia é fazer a história do filho pródigo, que a gente consegue linkar com a Páscoa. Ok, só que para a gente fazer um filme, parece uma coisa simples. Ah, vamos chamar os atores, vamos... Eu ia falar, no próximo ano, André, a gente fez uma novela de 30 capítulos. Mas não é algo simples, ainda mais do nada. Embora vocês faziam Coisa de Tudo e Vídeo, produziam o filme... Mas foi um salto, foi um salto muito grande. É outra coisa, roteiro, cast. Escreve roteiro, cast, atores, figuração, cenografia, que cada ambiente é um lugar diferente. Outra, não se grava num dia, nós levamos cinco dias para gravar o filme. A cenografia é sensacional, depois a gente revela, a gente foi feito tudo. Ó, tem um parceiro que vai ficar bravo, hein? E tem que ter criatividade, porque a gente não tinha orçamento para fazer um filme. Então a gente tinha que usar a igreja, usar casas de pessoas, a gente conhece carros de irmãos da igreja para usar no filme. Foi tudo isso, as roupas, são roupas emprestadas do pessoal da igreja. É tudo isso aí. Ok, filho pródigo. Bom, filho pródigo... Mas teve uma cena que era tipo, bate, tinha um uísque, foi emprestado de irmão... Enquanto a gente tinha uns uísque, a gente emprestado de irmão da igreja, depois disciplinou ele. Não, não estou brincando. E aí, quando nós batemos o martelo, filho pródigo. Mas só que para a gente fazer o filho pródigo, se para fazer um filme já é caro, pode ser um curto, é de 100 minutos, é caro. Quanto mais para a gente fazer um filme de época, que a gente vai ter que usar roupas que não tem, fazer cenários há tantos anos atrás. Então a gente falou o seguinte, vamos fazer o filho pródigo hoje. Perfeito. Se a gente fizer o filho pródigo hoje, as roupas são as roupas de hoje, cenário de hoje, e a gente contextualiza a Bíblia para os dias de hoje. A Bia, que foi quem começou a escrever o roteiro, eu passei a ideia para ela, o argumento, ela escreveu o roteiro, e aí eu fui só ajeitando o roteiro. E aí a gente começou, uma coisa que eu bato muito lá na igreja e que eu falo muito com eles, gente, vamos tomar cuidado para a gente não fazer um filme crenteis, não usar a língua crenteis. Por quê? Mas aí o roteiro ele é muito responsável por isso, ainda mais, como é que eu vou contar uma história bíblica, não usando os clichês que a gente usa no dia a dia? Por quê? Porque é tipo, sabe cereal? Cereal vende no supermercado, só que o público-alvo do cereal é a criança. Propaganda é para a criança e embalagem é para a criança, mas o cliente não é a criança, o cliente é o pai. Então eu tenho que cativar a criança, mas também convencer o pai de que ele tem que comprar para a criança. Então o do crenteis é o seguinte, a gente tem que produzir áudio e vídeo para não cristãos, mas a gente tem que cativar os cristãos a compartilharem aquilo e a convidarem não cristãos a virem. Então tem que ter um meio termo complexo. E a gente, eu acho que a gente conseguiu fazer isso, né Bia? Acho que você gosta, essa foi a grande sacada que a gente fez, de fazer um filme no formato que as pessoas olhem. É um filme comum, aí quem conhece já a passagem, a história que a gente retratou do filho pródico, que no final já pega, não, tem um conteúdo bíblico, tem uma história por trás disso, tem, vamos dizer, um evangelismo por trás disso, mas é uma coisa super sutil, não fica tão na cara. E tanto a pessoa da igreja gosta, quem já é cristão gosta, e você vai levar um convidado, amigo seu, que não é cristão, falar, poxa, eles conseguiram fazer uma história que não ficasse tão chata, tão clienteça, e que pode ser passada em qualquer lugar, pode ser passada em uma igreja, pode ser passada em outros lugares também. Só que tem a voltinha do anzol, né? No finalzinho, aí não tem como a gente dar a mensagem final. A gente entrega aqui, a gente prende o telespectador até o final, no final a gente entrega a mensagem. Aí a mensagem vem, a gente tá falando muito, o pessoal, beleza André, eu quero ver alguma coisa. A gente tem um trailer, tem um trailerzinho, né? Eu quero mostrar pra você o trailer, e depois eu quero até falar um pouco ainda sobre o filme, mas que é uma coisa interessante, é quando a igreja sai, os membros e tudo, né? Sai do local de conforto, de segurança, e começa a fazer coisas diferentes, e como isso engaja a igreja. Como isso mexe com a atmosfera, com o dia a dia de uma igreja, quando você faz algo que cativa, que é desafiador pra todo mundo. Veja só o trailer do filme Amor Real. Amor Real 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 Real Amor Real Real Amor Real Real Amor Real 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 Amor Real 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 Amor Real 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 Amor Real 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 Amor Real 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 revela não, mas ele tem toda uma conexão com o que vocês fizeram no dia do evento. Eu vou revelar, porque quem gosta de cinema fica no cinema pra assistir o pós-crédito. A gente fez um pós-crédito também, porque a gente fez esse filme, a gente fez ele em dois meses, criou o roteiro, produziu, gravou, editou. É pra fazer então, é desse jeito. Nós gravamos em cinco dias, começando às sete horas da manhã, terminando meia-noite e uma hora da manhã. Tem uma hora lá que a gente mostra uma cracolândia, e aquele dia a gente ficou até quatro horas da manhã pra gravar aquilo ali. Você vai ver muitas pessoas numa balada, na cracolândia. Vamos falar sobre os cenários. Porque, cara, é igreja. Na verdade, eu trabalho sem orçamento. Sem orçamento, foi emprestado tudo. Tem uma cena de um lugar de jogatina, de pôquer. Tem, tipo, uma balada, uma boate. Tem restaurante, tem a casa, tem cracolândia, tem vários lugares. A igreja, o ambiente da igreja, foi usado pra fazer quais ambientes? Com as cenas. Bom, a balada. Cara, sensacional. Tava na cena e parece mesmo. Ele falou, cara, André, a gente fechou tudo, botamos na luz. Tiramos as cadeiras da igreja. Porque não tinha lugar. A gente fez a balada dentro da igreja, as cenas. Isso. Sensacional. Tiramos as cadeiras da igreja. A diretora de arte ajudou a gente pra caramba. A Erika Nakai. Ela é diretora de arte da Rock Story, aquela novela que acabou na Globo há pouco tempo. Então, ela foi a nossa diretora de arte lá da igreja também. E aí, ela criou de papel um negócio que ela colocou na parede e parecia um alto relevo, parecia que você estava numa boate. E ela montou um bar dentro da igreja. Bom... E o casino também foi dentro da igreja. Nós fizemos um cacimento da igreja, tem uma mesa de pôquer. A mesa de pôquer. Dentro da igreja. A igreja virou um estúdio. Será? O estúdio. É o que tem. É o que tinha. Bom, a Cracolândia foi na laje da igreja. Mas a igreja também foi igreja? No final da igreja. No final da igreja também foi igreja. Opa! A Cracolândia foi na laje da igreja. A gente trouxe um monte de lixo, colocamos os lixos ali, colocamos lonas. Teve todo um trabalho de arte, né? Os atores que ajudou antes, todo mundo da igreja. Os figurantes. Cara, sensacional isso. Na balada tinha ali quase 50 pessoas ali dentro dançando. São membros da igreja que estão dançando no fundo. Gente, é de filme, tá? O pastor tá aqui. O pastor tá filmando tudo, tá? Muito obrigado. Os cracudos também são os membros da igreja. A máfia. A máfia. Tinha traficante. Tinha o pessoal da jogatina. Na igreja nós temos, na verdade, duas igrejas em uma. No domingo de manhã a gente tem o culto dos haitianos. Aqui no Brasil nós temos muitos haitianos. Que legal. Então o culto dos haitianos é em francês e em crioulo. E à noite nós temos o culto brasileiro. Então tudo que a gente faz na igreja, a gente sempre envolve também os haitianos. E aí nós criamos uma máfia no filme. Inclusive eles falam em crioulo. Eles falam em francês. Em francês. Ah, ok. E aí eles participam. Ele fala micro... Bota no micro-ondas. Em francês. Em brasileiro. Em francês. Chique. E aí acaba... Que posso ajudar... E aí, galera? Que posso ajudar vocês? Então a gente... E os haitianos não são atores, tá? Os outros atores são atores profissionais. Os principais, e não são cristãos, é uma outra coisa. Foram amigos meus de trabalho, que eu trabalhei muito tempo no meio secular. Então, amigos meus de trabalho, eu falei, galera, eu tenho filme pra fazer. Não tenho orçamento. Vamos fazer comigo pra Páscoa. A Bia, no amor? No amor. Eles toparam super de boa pra fazer com a gente. Que legal. E muitos deles estão nos acompanhando agora. Que legal. Estão indo aos cultos na igreja. Se aproximaram outra vez. Depois de participarem do filme. Não se paga isso. O que muda no ambiente de uma igreja? Eu digo isso porque tu é um cara muito criativo e acho que isso serve de inspiração pra muitas igrejas que falam assim, a gente não tem como fazer. Você se dá no filme. É uma igreja não gigante. E vamos fazer um filme. Tem muita gente que quer fazer coisas diferentes na igreja e não sabe o impacto que isso traz. Mas só de tentar, de correr atrás, de fazer. Como é que foi trazer essa notícia pra igreja? A gente vai fazer o filme. Qual foi o engajamento da igreja por causa do filme? Bom, a gente anunciou no culto e pedimos que quem quisesse participar, a gente falou a ideia, ficasse no final do culto. Quando acabou o culto, acho que metade da igreja ficou. Metade da igreja ficou. Ficou pra querer ajudar. A gente explicou como é que ia ser. Explicamos o roteiro. As pessoas que são da igreja, que trabalham na área, todas se prontificaram de primeira. E a gente descobriu pessoas que são da área e que estavam na igreja quietinhas. Não falavam nada. Uma falou, eu sou diretora de arte. Eu sou diretora de arte da Globo. Uma falou, eu trabalho com efeitos especiais. E aí foram aparecendo. E também tinham as pessoas que não são da área, mas que também se prontificaram. Cara, sensacional. E aí essas pessoas ficaram como ajudantes dos que eram da área. E foi uma harmonia que a gente, nem a gente não sete, quem já tem vivência disso, não tem a mesma harmonia daquela harmonia que teve ali. Não tem a mesma harmonia que teve uma discussão, uma coisa mais criada. E foi tudo assim, se encaixou até os que não sabiam. Bia, eu não sei nada. Tem uma amiga nossa, né, Stephanie, ela estava de férias. Ela falou, Bia, eu nunca trabalhei com isso. Meu trabalho é administrativo, eu não sei nada. O que eu tenho que fazer? Ela aprendeu a fazer maquiagem com a gente, ela aprendeu a cuidar do figurino, várias coisas para ajudar a gente, assim, e estava super exposta. Foge do normal, né, do que se faz no dia a dia. E a mesma coisa, acho que assim, chama a atenção, porque quem não gosta de filme, de seriado, de cinema, de novela, de produção, todo mundo. É uma maneira muito diferente e criativa. E quando acabou, a nossa única divulgação disso foi pelas redes sociais e pelo WhatsApp. A gente colocou o teaser um mês antes de lançar o filme, e colocamos um trailer duas semanas antes. E esse trailer que vocês viram aí foi disparado em WhatsApp. No dia que nós apresentamos ele, no dia 16 de abril, que foi o dia da Páscoa, no domingo de Páscoa. Então, a igreja ficou lotada. As pessoas ficaram em pé, as pessoas ficaram sentadas no corredor para ver. Porque amigo, parente, pessoas da igreja, pessoas que a gente nunca viu, viram o nosso Facebook ou alguém mandou o trailer para eles pelo WhatsApp e foram lá para querer ver o que é que o negócio é esse que é a igreja. Os próprios membros que participaram, o elenco, a equipe, que tem uma equipe de fora também, que não é da igreja também, o pessoal da iluminação, da fotografia, são amigos meus que trabalham comigo no meio secular. Então, eles vieram, chamaram um ou outro e foram chamando. Chamaram pessoas da área para ver. Ficaram curiosos. Como é que uma igreja está fazendo um filme? Um filme, né? E a gente fez tudo em dois meses. Foi um processo super apertado. E uma coisa muito bacana, tem dois minutinhos só para terminar já no programa, meu Deus, está muito rápido, é que o filme acontece todo e ele termina na vida real. O ator, não sei o que, ele entra na igreja. Então, parece que ele entra em uma igreja no filme e ele apareceu no meio da igreja. É porque é muito sensacional. Nós fizemos o pós-crédito. Quem gosta de filme de super-herói... Eu entreguei aqui. Não é isso aí. Quem gosta de filme de super-herói fica para assistir o pós-crédito. Então, o que a gente fez? O filho pródigo, a história que todo mundo sabe, vai voltar para casa no final. Ok. Só que a gente não mostra, a gente mostra ele andando em caminho à casa e o filme acaba ali. E aí, começa a subir os créditos. E quem foi para a igreja nesse dia, viu. Ok. Só que, de repente, quando dá um black e parece que acabou o filme, você vê ele abrindo uma porta. Mas, na verdade, ele está abrindo a porta da igreja. Isso foi filmado. E, do nada, ele entra de verdade na igreja. E aí, ele encontra o pai na igreja. E essa última cena, a gente gravou na igreja e editou no filme. Depois, eu vou colocar aqui. No dia 13 de junho, já passou. A gente fez um live no Facebook da Boas Novas. Bom, bom, muito bom. Eles vão falando aqui, a gente vai botar no ar também na Boas Novas. Mas, depois, tem que dar um jeito de pegar, você baixar e fazer isso na sua igreja. Uma passa? Dá para fazer o filme, já está pronto. E o final, incluindo a igreja. Pega um cara parecido e ele entra lá no meio. É sensacional. Gente, obrigado. Parabéns. Obrigado. Beijo. Muito obrigado. Deus continue a abençoar. Faz mais filme aqui para a gente passar aqui. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. E até o próximo Boas Novas no ar.